Música Hoje o canal era uma vez vai contar pra vocês a história Bruna e a Galinha d'Angola de Gersilda de Almeida Mas antes que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal Bruna era uma menina que se sentia muito sozinha Quando estava muito triste ia para a casa da sua avó Nanã Que chegara de um país muito distante e pedia-lhe para contar histórias da sua terra natal Uma que ela gostava muito era do panô da galinha que a sua avó trouxera da África Ela sempre começava assim Conta a lenda da minha aldeia africana que Ossum era uma menina que se sentia só Para lhe fazer companhia resolveu criar o que ela chamava de o seu povo Foi assim que surgiu Conquém ou melhor a Galinha d'Angola deste panô Certa noite Bruna sonhou com a Conquém descendo por uma corrente de ouro Ela era muito engraçada Trazia uma bolsa pendurada e com as suas patinhas espalhava a terra que caía do céu na terra Bruna ficou tão contente com o sonho que lhe pediu a seu tio Que era um bom oleiro que a ensinasse a trabalhar com barro Foi assim que Bruna modelou a Galinha d'Angola Conquém e passou a brincar com ela Assim não se sentia tão sozinha No dia do seu aniversário Bruna como de costume foi a casa da sua avó Grande surpresa a esperava no quintal Era uma bela Galinha d'Angola que andava e gritava Conquém, Conquém Era igualzinha Conquém do seu sonho Toda pretinha e cheia de pintinhas brancas Bruna correu para sua avó e esta lhe disse Bruna, essa é a sua nova amiga Igualzinha da história de Ossum Mandei vir para você Agora você não precisa mais perguntar Com quem é que eu vou brincar? Você acaba de ganhar uma Conquém de verdade Bruna vivia muito feliz com a sua Galinha d'Angola Que a seguia por toda a aldeia Enquanto ela fazia suas Galinhas de Barro Com quem se escava por perto Para sua grande surpresa As outras meninas da aldeia Que não brincavam com Bruna Foram se aproximando E pedindo a ela que as deixasse também brincar com a Conquém Foi assim que Bruna arranjou muitas amigas Não só brincava com ela e a Conquém Como juntas aprendiam a fazer vasilhas de barro E muitas galinhas igualzinhas a Conquém Quando as meninas ficavam cansadas Bruna dançava com elas Imitando a Galinha d'Angola E cantava uma canção que ouvia sua avó cantar Quando contava a história de Ossum Com quem é que eu vou brincar? Me sinto tão sozinha Não fique triste menina Siga com quem Que novas amigas você fará Certo dia Conquém Ciscou muito num terreno próximo à aldeia As meninas que estavam com ela Perceberam que ela puxava com seu bico Alguma coisa E viram que era um botão muito bonito Mas na frente ela ciscou e achou um carretel Que as meninas ajudaram a desenterrar Logo depois ela também achou um anel Mas a maior surpresa foi quando perceberam Que a Conquém batia com o bico numa tampa de metal Bruna e suas amigas resolveram ajudar a Galinha E descobriram um baú Igualzinha do quarto da sua avó Elas o desenterraram E resolveram levá-lo para a casa dela Quando a vovó Nanã o viu Gritou cheia de alegria Meu Deus! Vocês acharam meu baú Que os carregadores perderam Quando eu me mudei para essa aldeia As meninas surpresas viram a avó de Bruna abrir o baú E retirar dele um grande pano Parecido com o da história de Ossum Só que esse além de Conquém Tinha também um pombo e um lagarto Bruna esperou que a sua avó se acalmasse E lhe perguntou Vó porque a Conquém está junto com um pombo E um lagarto nesse pano Bruna, minha querida Conta a lenda da minha aldeia africana Que esses foram os animais Que vieram ajudar Conquém na criação do mundo E de meu povo Conquém espalhou a terra Quando desceu do céu para a terra O lagarto desceu para ver se a terra estava firme E o pombo foi avisar os outros animais Que já podiam descer para habitar naquele lugar Esta criação do mundo Que a minha avó já me contava Enquanto eu pintava panos como esse Bruna e suas amigas Depois da descoberta do baú Ficaram muito conhecidas Porque todos da aldeia Se juntavam na casa da sua avó Para verem e ouvirem A história do pano que as meninas encontraram Sua avó, muito contente Resolveu ensinar as meninas A pintarem tecidos Como os que ela fazia na África Isso fez com que a aldeia de Bruna Ficasse conhecida Foi assim que todas as pessoas da aldeia de Bruna Decidiram torná-la mais bonita E pintaram suas casas Com as cores dos panos da galinha d'Angola Um dia a Conquém sumiu E todas as meninas saíram à sua procura Chamando Com quem? Onde você está? Com quem nós vamos brincar? Tanto procuraram Que a acharam bem escondidinha no mato As meninas foram atrás dela E viram um ninho Com um belo ovo Que ela protegia e chocava Tempos depois Cada menina da aldeia Tinha sua galinha d'Angola E até hoje O povo daquela aldeia Conta a história de Bruna E da galinha d'Angola Para aqueles que compram Os belos tecidos Pintados pelas meninas Que legal essa história da galinha d'Angola Gostaram dessa linda história africana? Um beijo bem grande para vocês E até a próxima!